Agora presta atenção nesse caso que eu vou trazer pra você Um posto de combustíveis foi roubado nesta madrugada em Valentim Gentil Kleber Luiz comigo agora, Klebinho, conta pra gente Temos imagens das câmeras de segurança e olha que eu tenho certeza que quem tá conosco em casa agora Vai ficar indignado com essa situação, até porque Valentim Gentil é uma cidade pacata, tranquila aqui do nosso interior E aí os bandidos se aproveitaram também dessa situação Boa tarde amigo É isso mesmo Josi, boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral E eles se aproveitaram não só da cidade pacata que possui um efetivo policial menor do que as outras cidades Mas também da localização desse posto, porque o posto fica fora da cidade Fica na rodovia Euclides da Cunha, as margens ali da rodovia Foi durante a madrugada como você disse, então o movimento é ainda menor nesse local Câmeras de segurança flagraram toda a ação dos criminosos A gente percebe que eles chegaram em um carro preto, pelo menos dois criminosos, né? Porque tem o que dirige o carro e tem o assaltante que sai ali do veículo Pega então uma arma que parece ser uma espingarda e chama atenção inclusive Ele está com o rosto todo coberto, ele utilizou a camiseta pra improvisar ali Uma máscara, um capuz, cobriu todo o rosto, o carro chega até apressado ali no pátio do posto de pressa O rapaz então entra na conveniência, não é possível ver, mas tinha ali uma mulher trabalhando Só que quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela não quis ficar ali não Ela, claro, correu, fez certo, né? Protegeu a vida dela, que é o bem mais precioso que a gente tem O rapaz então encontrou ali a conveniência vazia, o caixa ali sem ninguém Abriu já a gaveta, retirou todo o dinheiro que tinha, cerca de 500 reais Teve até um pouquinho de trabalho pra juntar todas as notas, como a gente consegue perceber nas imagens E em seguida fugiu, voltou pro carro, o veículo fugiu sentido meridiano A polícia militar foi acionada, chegou a fazer buscas A polícia continua inclusive tentando encontrar esses criminosos, primeiramente identificar Porque apesar da câmera de segurança flagrar a chegada do veículo A gente percebe que a placa não consegue ser visualizada, né? Aposta à noite, aí a iluminação do próprio veículo acaba ofuscando ali a visão da placa Então não foi possível identificar ainda a placa do carro e com isso chegar até os criminosos Mas a polícia continua tentando esclarecer esse crime Felizmente ninguém se feriu e chama atenção a rapidez, né? Porque entre... eu cheguei a assistir o vídeo completo da chegada deles E o carro ali permanecendo no pátio, aguardando o assaltante retornar Entre o momento que ele chega, desce do veículo, vai à conveniência e volta 50 segundos apenas, menos de um minuto para chegar, limpar todo o caixa E ir embora como se nada tivesse acontecido É muita ousadia mesmo, né José? A gente volta com você aí Clebinho, o cara é muito vagabundo, né? Pode colocar nas imagens novamente? Tirou a camisa, colocou na cabeça lá, sem camisa Entrou armado Bom, como o Kleber disse, né? Tudo foi muito rápido, a ação foi muito rápida Chega esse momento aí, que ele não sabe se ele segura a arma Ou se ele vai juntar todo o dinheiro Eu tô pedindo pra colocar mais uma vez as imagens Porque de repente, você aqui de toda a nossa região Não sei se os bandidos aí, porque o comparsa ficou no carro Não sabemos se eles são de Valentim Gentil ou da região também Mas às vezes você tem alguma pista Até pelas características que a gente tá mostrando O que a gente nota também é que não tem nenhuma tatuagem, né? Porque poderia ser fácil de ser identificado aí pela polícia Ou também por algum morador, pela população, né? Mas entrou ali tranquilamente, como o Clebinho contou pra gente Juntou todo o dinheiro Olha só ele juntando o dinheiro Colocou a arma lá debaixo do braço, juntou o dinheiro Ninguém, é claro, poderia fazer alguma coisa, né? Porque nesses casos, a gente também orienta, não é Clebinho? Pra as pessoas não reagirem, né? Havia uma funcionária aí na conveniência Mas ela acabou saindo, acabou se escondendo, Cleber? Exatamente, quando ela percebeu que ele tava tentando entrar E chama atenção, José, até observando no vídeo Vou fazer o seguinte comentário, né? A gente percebe, claro que eu não sou perito nisso Mas a gente acompanha várias ocorrências, vários circuitos de segurança Que esse rapaz, aparentemente, não é muito experiente no mundo do crime Por algumas observações Primeira arma que ele tá usando, uma espingarda Não é uma arma muito comum pra esse tipo de crime Pra chegar a assaltar com uma espingarda Até porque ele é ruim de transportar, como você disse Ele não sabia se segurava ela, se pegava o dinheiro Ele se atrapalha na hora de abrir a porta pra entrar na conveniência Foi isso que deu tempo da funcionária correr Ele demorou um pouquinho ali Então, aparentemente, ele tá tranquilo, como você disse Não tem medo ali de ser descoberto naquele momento Mas ele percebe que ele não está confortável na prática criminosa Ele está um pouco assustado Isso demonstra um certo nervosismo, talvez por inexperiência E esse é o pior tipo de ladrão Eu torço pra que você não seja assaltado Eu não desejo isso pra ninguém, nem pra mim Mas eu sempre digo, se isso acontecer Que seja por um ladrão um pouco mais experiente Porque ele tem o controle emocional Um desse daí, qualquer ação Se a vítima estivesse no caixa Qualquer ação dela, por menor que fosse Poderia assustá-lo E ele poderia disparar um tiro contra ela Então, o ladrão que é esperto Que é experiente Ele vai somente pra assaltar Ele não vai atirar à toa Porque isso vai chamar mais atenção ainda E a chance dele ser pego em flagrante é maior Então, geralmente, o criminoso que tem experiência Ele sabe manusear bem a arma Faz o crime, pratica o crime e vai embora Esse daí, se a vítima estivesse no caixa E esboçasse qualquer reação ali Por susto, por medo Ele também poderia se assustar E a gente poderia estar falando de uma tragédia aqui Então, ela fez o certo Quando percebeu Saiu correndo A gente volta com você Ô Kleber Você sabe que eu pensei justamente Isso que você comentou Não Teu comentário foi extremamente pertinente Porque eu pensei isso também Até pela questão De ele ter tirado a camisa Colocado ali no rosto Entrado sem camisa É o nosso bandido descamisado Lá de Valentim Gentil E eu até soltei um riso aqui no estúdio agora Parece piada, mas não é, né? Mas é como você disse A gente tem que torcer Ainda Na vida Nos dias de hoje Pra gente ser assaltado Por um bandido experiente Porque um cara como esse Ele não tem nada a perder Porque A gente A gente observa que Ele não deve ter experiência Realmente no mundo do crime Talvez Tenha sido ali uma situação De desespero Até pela arma que está usando Pela maneira que entrou no local também Pelo jeito que ele pega o dinheiro ali, né? Na maior rapidez Encontrou essa fragilidade Na segurança Dessa loja de conveniência E do posto de combustível Mas se tivesse alguém no local Ou se chegasse um cliente também Nesse momento E alguém tentasse reagir Tudo leva a crer A gente acredita Que poderia ter acontecido algo pior Porque Ele poderia simplesmente Atirar em alguém Fazer algo pior, né? Pelo que nós estamos acompanhando Aí nas imagens Pelo posicionamento Dele também, né? Mais uma vez A ação foi muito rápida Não dá pra identificar A placa do carro A polícia segue investigando E se você tiver alguma pista Se você viu algo de diferente Aí Alguma movimentação diferente No seu bairro Nas proximidades também Avise, entre em contato Com a polícia Através do 190 Eu acredito que talvez Não seja de Valentim Gentil, né? Seja aí de algumas cidades Vizinhas também, né? Porque Valentim Gentil Como eu acabei de falar Agora pro Kleber Cidade tranquila Pacata Todo mundo se conhece Se for da cidade Com certeza Alguém vai ter alguma pista Mais uma vez As imagens aí No momento que a gente acompanha Esse ladrão Trapalhão, né? Como eu e o Kleber Acabamos agora de identificar E acredito também Que a polícia Tenha a mesma opinião Aqui da gente Amigo, obrigada mais uma vez Obrigada pela sua participação Aqui no nosso Balanço Geral Tchau Tchau